E mais um dia, mais um mercado, mas este agora são 10 horas, mas está a dizer que o mercado só começa às 11, então vamos lá ver este mercado, estão um pouco cansados, roupa para a caridade, como é que estamos aqui, aqui para meter as lâmpadas, a reciclagem, no mercado que ainda está a abrir agora, é aqui à frente, nesta rua. Vou levar aqui uma comida, isto aqui é, não sei o que é que é esta comida, mediterrâneo Cáceres. Olá, eu quero um desses com cheiro na cor, qual é o preço? 4 R$. Ok. Este é um restaurante de que tipo de comida? O que é o que? É o Delhi. Delhi? Índia. Turquias. Turquias. Ah, turquias. Ok. Acho que mais coisas são 200 por de novo. O que? Não? Não. Só o que? Estão os doces. Estão os doces. Não. Estão os doces. Estão os doces fechados. Estão os doces fechados. Estão os doces fechados. Estão os doces fechados. Comida. Comida. Obrigado. Ok. Vamos embora. Agora já estamos aqui um bocadinho de comida turca, vamos lá provar. Agora Kevin, vamos lá provar esta delícia. Comida turca. Abre lá, é com queijo, queijo dentro, mostra cá, agarra aqui, estão a ver, agarra lá aí, a provar aqui, ver o que é que isto tem, está fio, come-se, se já estivesse quente é melhor, é com queijo, é com queijo, mas é bom, vamos lá, temos em base uma hamburgueria, tem bastantes lojas aqui, a Londres está cheio de lojas, lojas e vidas salvagens, é o que há mais aqui. O pessoal gosta muito de beira, agora temos aqui queijos, isto é por fora ou por dentro da rua, dá a ver, não é previsto isto é por fora, é aqui por dentro, ok, queijos. flores, dez, dezoito, vinte e oito, sete e meio, cinco, aqui vais, aqueleto lipas, nove e cinquenta, cravos, nove e cinquenta, estou a ver ali, não sei que eu sei que é boi para sair em casa. O que é que temos aqui, bolos, bolos vegan, ainda estou aqui a montar as barracas que ainda um bocado cedo, é produtos de limpeza, é claro, é produtos para os cabelos, é produtos para os cabelos, produtos para os cabelos, imobiliária. Olha onde é que custa aqui é, este apartamento, este apartamento, é um quarto, com uma casa de banho, deve ser um, este custa quase uns trezentos mil euros, é mais ainda, trezentos mil euros. e aquele ali, a seguinte price, quatro quartos, é aqui num milhão, não, porra, este pessoal aqui, de gente e tal, meus preços como estão aqui a todo lado, até em Portugal está mesmo tudo lixado, vamos lá que é bem, aquele lado, uma farmácia, umas mojas de verduras, aqui é muitas lojas que estão a ver, é comércio dos dois lados, aqui em Londres há comércio, quase sempre a parte de baixo é comércio, tanto é comércio, tanto é comércio, meus amigos, nem sequer digo nada, vou puxar para o amigo, mais umas coisas, ela é 5 pounds, 9 e 8, mais as chumas, o balbante 6 euros, 6 pounds, vamos ali mais coisas aqui deste lado, 9 mil a a minha linha, agora lhe ja, oito e meio, independentemente, ele é para baixo, parece que cava, Acabamos para o outro lado já, ainda falta abrir muitos comércios ainda, mas no café estão a ver, de todos os lados há comércio, espaço de cura, a Lúcia pode ajudar, marcações. Isto aqui é a bandeira do que Kevin, nem sei, nem tu sabes, já não é bandeira de nada, Brito de flag, Brito de flag da Austrália, da Austrália, pois tem ali os coisinhos, gangruos e tal, lá na Austrália, aí tem ali a bandeira da Austrália dele, o cantinho, a bandeira da Burina, ainda estou à espera do rosto, o cara traga as coisas. Faz uns cafezinhos e tal, para marcar os preços, 2 paus ali, as coixas, carne de ovo, carne, a carne, 2 quartos, 2 quartos para alugarem este senhor, que é esta hoje aqui, deve ser um preço bom. Estão à espera que isto ainda falta abrir, mas nós temos tempo para estar aqui à espera. Alguém está a ver, temos aqui um barbequeu chines do 12 pounds. Mais uma lojinha estilo chinesa. Não tenho loja nenhuma destas. Starrs Discount Store, Alls Old Goods, Tools, Lifts, Loading, Toiletes e Much More. Vamos lá ali ver, esta é a loja da costela e aquilo, 9 pounds, uma coisinha para dar química, 20 litros de adubo, 4, 40 litros. Café, Pão, Vinho e Comida. Mais Pessoal Brasileiro, 3 pounds, 4 mancias, o que é que temos aqui? Batatazinha, cebola, vegetal, está bom. O pessoal aqui não passa com fome. Testifício, peixe, burger hatch. E pronto, olha, é o que é. Mais um mercado já vimos, já vai em quantos minutos? Ou não? É do outro lado da câmara. 7 minutos, ok. E hamburgaria, hatch. Vamos a ver. Onde é que vamos agora? A hamburgaria estamos a ver. Isto é o quê? Mais coisas capilares e não sei quem. Enfim. Bom. Estou assim despeço, espero que tenham gostado aqui deste mercado. Não me acordo com a qual é o nome, mas está o nome aí na descrição. Um beijo a todos. Ainda para com os próximos episódios aqui por Londres. Estamos um pouco cansados, por isso é também um bocado afegantes. Pronto, bem que eu consigo. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.